Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência está aberta a sessão. A presidência convida o nome do deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão extraordinária, que iniciada às 19h59min, encerrou-se às 20h14min. Líder e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 1291 de 2015, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 53 de 2015, que altera a lei nº 2592, de 10 de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Apoio a Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, FEPROCON, pedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Consumidor de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Edson Albertazzi. Parecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, o novo deputado Luiz Martins. Estando no plenário. Deputado doutor Sadi Noel. Não estando presente, deputado Jânio Mendes. Ah, perdão, o Sadi Noel está aqui, está todo de branco e preto. Deputado Sadi Noel. Mensagem número 53. Parecer favorável, meu presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o novo deputado Edson Albertazzi. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Estão vendo quem quer discutir? Encerra a discussão. O projeto ficará para receber emenda de 10 da manhã até 16 horas. De amanhã. De amanhã. Dia 18. Amanhã, dia 18. Dia 18, deputado. Anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei número 1292 de 2015 de autoria do Poder Executivo mensagem número 54 de 2015 que extingue a autarquia e fundações que mencione da outras providências. Deputado Luiz. Deputado Luiz. Esse projeto foi objeto da questão de ordem de Vossa Excelência. Então ele está... Olha só. Olha só. Eu sou cumpridor do rito. O que o presidente decidiu e está escrito que viria a pauta colhia os pareceres e só votaria no ano que vem. Foi isso que o presidente decidiu. É isso, deputado. Pela Comissão de Constituição e Justiça o nome do deputado Edson Albertazzi. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Tio Carlos. Parecer favorável, seu presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, a nova deputada Tia Ju. Se contando presente, é a deputada Daniele Guerreiro. favorável. Pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Marcelo Freixo. Estando no plenário, deputado Edson Albertazzi. Favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nelson Gonçalves. Favorável. Seu presidente, voto divergente na Comissão de Servidores Públicos. Voto contrário, seu presidente. Presidência, chamo os trabalhos à ordem, vamos colher os votos da Comissão de Servidores Públicos. Você vota não? Vice-Presidente, deputado Edson Albertazzi. Favorável. Deputado André Lazzaroni. Deputado Jânio Mendes. Deputado Rogério Lisboa. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Daniele Guerreiro. Deputada. Favorável. 3 a 1. Deputado Marcos Miller. Favorável, senhor presidente. Então, a presidência acolheu os cinco pareceres, 4 a 1. Pela Comissão... Não tem orçamento? Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Edson Albertazzi. Favorável. Senhor presidente, só uma questão de orçamento. Só pulou e cultura, agricultura... Cultura foi... Foi, não. Ah, não. Agricultura, não. Mas cultura... Olha só. Senhor presidente. A presidência vai chamar aqui o deputado Zaqueu Teixeira... E o senhor não colheu ainda o orçamento. Porque quando eu colher o orçamento, eu quero votar. O senhor não pode sair do... dos servidores públicos e o porçamento. O senhor tem que seguir a ordem. Falta cultura e falta agricultura. Pela Comissão de Cultura, o nome do deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, parecia favorável. Pela Comissão de Agricultura... Eu sou da Comissão de Cultura, voto divergente. Presidência... voto... Um a um. Voto divergente. Deputada Marcia Geovane. Deputada... Deputada... Deputado Conte Bittencourt. Marcia não está... Acompanho o voto divergente, o deputado Eliomar Coelho. Deputado Wanderson Nogueira. Deputado Jânio Mendes. Deputada Marta Rocha. São cinco também? Não, seis. Sete. Favorável. Deputado Marcos Miller. Favorável, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Acompanho a divergência contrário. Qual que é essa? Deputada Tia Ju. Deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu sou contrário à extinção da FIA e da FAPER. Bom, então eu declaro aqui que eu vou destacar e votar contrário a essas duas extinções. Quero deixar consignado isso aqui. Mas, para não abrir um terceiro voto, eu acompanho o voto do deputado Albertacci, mas consignando que eu destacarei esses dois mais adiante. Favorável. 4 a 3, favorável. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política, Rural, Agrária e Pesqueira, no nome do deputado João Peixoto. Não se contando presente, deputado Bruno Dauari. Se contando presente, deputado Jair Bittencourt. Deputada Ana Paula Rechuan. Assim como o deputado Mink, eu acompanho o Edson Albertacci, mas também não sou favorável ao fechamento da FIA. Sou favorável à CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Socialização Financeira e Controle do Novo Deputado, Edson Albertacci. Favorável. Voto divergente, senhor presidente. Deputado André Lazzarone. Senhor presidente. Se eu abro a divergência, eu tenho que votar primeiro, eu sou membro. Então eu entendi que você já estaria votando, deputado. Não. Então, por favor, se eu pode proferir votos de vossa excelência. Se o voto é divergente, é contrário primeiro. Não, mas eu tenho que dar o voto. Ó, que sem problema. Contrário. Ele hoje está... Está me acompanhando, está me acompanhando. Eu gosto dele. Deputado André Lazzarone. Deputado Carlos Mink. Com as ressalvas. Senhor presidente, com aquelas ressalvas que eu já fiz em relação à FIA e à Fiperd, que eu vou destacar mais adiante, eu voto favorável, mas como a deputada Ana Paula Rechouan, deixando claro essa posição divergente em relação à FIA. Deputado Conte Bittencourt. Acompanho o deputado Luz Paulo. Voto contrário. Deputado Vaguinho. Deputado Rogério Lisboa. Deputado Dica. Deputado Tiago Mohamed. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Vanderson Nogueira. Deputado Luiz Martins. Deputada Daniele Guerreira. Guerreiro. Favorável. Foi colhido todos os pareceres, titulares 3 a 2 favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Senhor Presidente, fazer uma questão de ordem. Conforme o combinado, deputado Luiz, a discussão no próximo ano. Como esta matéria só virá no próximo ano, eu quero requerer que não encerre o prazo de emenda às 16 horas, que a gente possa no próximo ano, quando a matéria voltar, voltar do recesso, ter a possibilidade novamente de produzir emendas para perfeiçoar o projeto. Pela ordem, senhor Presidente. Eu não vou me inscrever porque já está tarde, mas assim, esse projeto, desculpa o tema, mas é uma porcaria. Extinga uma série de órgãos, não diz quais são, com detalhe, o número de cargos, qual o número da... Deputado Vanderson. Eu vou querer discutir, senhor. É para não discutir. Eu vou discutir, eu vou pedir uma informação que a vossa excelência faz com frequência. Não, mas você está discutindo. Não, eu estou introduzindo o pedido de informação que eu vou fazer. Vossa excelência adora fazer isso com os outros... Igualzinho a ontem, pô. Não. Calma, Luiz. Não, ontem eu me inscrevi para discutir. Então, eu gostaria de solicitar ao governo, eu gostaria de solicitar para o governo que assim como tem sido cobrado nos projetos que são mais relacionados ao impacto financeiro, que nesse projeto também diga qual é a economia prevista com cada um dos órgãos. Não tem sentido a gente extinguir órgãos sem sequer saber qual é a economia que o governo está prevendo fazer com cada extinção. A presidência vai solicitar o dado do impacto financeiro ao governo? Nada mais a ver não a tratar na terceira sessão extraordinária. A presidência, antes de encerrar o trabalho, convoco os senhores deputados para a quarta sessão extraordinária do dia 18 de dezembro de 2015. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.